2021 ainda não chegou, mas já tem muita gente pensando nos feriados. Pois é, a maioria vai cair durante a semana, podendo ser espichado com sábado e domingo. Vamos ver. Você é daqueles que fica desanimado quando vê que o feriado vai cair no meio de semana? Ou pior, quando ele cai no sábado ou domingo? No sábado não tem jeito, no feriado. Eu prefiro entre terça e quinta, é bom. Não serve pra nada, feriado no sábado ou no domingo. É igual olho verde ou olho azul em gente feia. Sem dúvida, se a maioria dos brasileiros pudesse escolher, os feriados sempre cairiam na sexta ou segunda-feira, pra poder emendar com o fim de semana, o chamado feriadão. A boa notícia é que 2021 vai ter pelo menos seis feriados prolongados, além de três pontos facultativos. Isso sem contar datas municipais e estaduais. Bom para empregados e planejamento dobrado para os patrões. Se você precisa que funcionário trabalhe, se você é uma atividade de comércio que não pode fechar de forma alguma, e você precisa que ele trabalhe, você não precisa necessariamente pagar em dobro. E também é lógico, você precisa verificar convenção coletiva, porque a maioria do comércio tem convenção coletiva específica, então precisa verificar o que ela prevê sobre aquele feriado. 2021 já começa com o feriado de carnaval no dia 16 de fevereiro, o que não está incluído no calendário nacional, mas é adotado em algumas cidades. Depois tem a sexta-feira santa, Tiradentes vai cair numa quarta-feira. O dia do trabalhador num sábado. No segundo semestre, a independência do Brasil vai ser comemorada numa terça-feira. Sorte de quem conseguir folga na segunda. Mesmo caso de finados no dia 2 de novembro. A proclamação da República cai numa segunda-feira. E o ano encerra com o Natal num sábado. Com tantos feriadões pela frente, daria até para programar aquela viagem com a família. Mas o receio das consequências da pandemia está sendo freio de mão no planejamento do tão esperado descanso. A gente bem que queria viajar, mas nessa insegurança que está, é coisas mais tranquilas. Casa, fazendas, mas mesmo assim a gente meio que está com medo ainda. Parece que houve um aumento de infecções, né? Então nós temos que nos precaver. Mesmo porque eu também já estou no grupo de risco, embora já tenha tido Covid. O momento que a gente está passando é complicado. Mas acima de tudo, Deus é único sobre nós e a gente prefere não aguardar o tempo passar, né? E com certeza a vacina vai chegar e a gente vai estar mais seguro das coisas. E com certeza a vacina vai chegar e a gente vai ficar mais seguro das coisas. Nossa Senhora